Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, na continuação de fazer o triciclo Esse triciclo aqui vai ser feito agora com a caixa de marcha do Celta Ia ser feito com a do Chevette Mas o rapaz queria que desse um pouco mais de altura Na questão do diferencial Aí eu disse a ele, mesmo botando uns Uma Roda alta Pineu alto, no caso Ele não conseguiria passar uma altura muito alta Na questão do Daquele bojo, né? Vamos supor O diferencial é aqui, né? Aí essa parte aqui ficava muito baixa A da rosa até que ficava mais ou menos Ficava com vinte e pouco centímetros de altura No eixo, né? Aquele eixo rígido que tem aqui Mas o problema O problema maior Era a questão da altura Entre uma rosa E outra é a altura do meio Aqui Aí ele disse que ia andar em um local Que tenha muito pedra Toca, essas coisas assim Aí pode ser que se enganche Apesar de que se passar Mas se passar com O pneu da frente passa por cima Que é mesmo no meio Uma vez você vai numa curva Na hora que você vai fazendo uma curva Uma vez você desvia lá na frente Mas aqui atrás Feita, né? Aí ninguém sabe o que pode O que pode acontecer Aí eu disse a ele também A questão das coisas Aí ele resolveu fazer com a do Celta Eu já tinha a caixa do Celta aí Já mostrei até a vocês aí Nos vídeos anteriores Os dois já foi três vídeos anteriores aí Eu mostrei, né? E agora Eu tô começando a fazer Aqui eu vou ter que fazer Um sistema do eixo rígido Fazer uma peça única Só que não podemos tirar Ela linha reta igual É o diferencial do Chevette E sai assim, ó Porque tem a caixa no meio aqui Aí como a caixa vai ficar alta Aí isso aqui fica impedindo De você fazer a instalação Da caixa, né? E aí você podia botar ela mais pra frente Só que os eixos vão ficar tortsos assim pra trás Aí além de ficar tortsos pra cima Com essa inclinação assim Porque ele não vai ficar linha reta Ele vai ficar assim, ó Além de ficar com essa inclinação Ele Ele Ainda tem que ficar virada pra frente Aí desgasta muito rápido as peças Aí o que é que a gente faz? Esse sistema aqui do Celta É o mesmo sistema também do Fiat Só que não é o mesmo O mesmo Amortecedor não É outro Só que a função é bem parecida Várias Várias montadoras Utilizam esse mesmo sistema aqui De De forma Desse jeito, né? Só o Gol É diferente O Gol não é dessa forma não O Gol já tem um sistema mais diferente Mas aqui, ó Pra você montar Pra começar é assim Eu tenho umas pancadazinhas Pra ele ficar mais apertado Pra ele não ficar entrando folgado Aí Ele tá entrando um pouco folgado aqui Aí eu dei umas pancadinhas Quanto mais aperta dele entrar Melhor Não fica caindo Fazendo raiva a pessoa, né? Bota os parafusos Outra questão também O Celta Ele pega uns parafusos até grosso Não é muito fino não É um parafuso de 11.5 Na verdade A grossura é praticamente 12 Mas tem que jogar folguinha de trabalho, né? Aí a gente Vamos dizer 11.5 Os parafusos Aí aqui, ó Coloquei Essa peça no local Agora Eu vou cortar essa Essa peça Que eu não preciso dessa Essa torre O pessoal chama torre Os amortecedores Eu não preciso dessa parte Eu vou precisar simplesmente Desse Dessa parte Pra botar os Os O cano No caso A base do amortecedor Por causa dos parafusos Que Não pode soldar direto Teve um rapaz que fez um Aí Ele pegou Soldou diretamente Aqui na Nessa peça Mas não se lembrou ele De que quando for Preciso tirar a caixa de marcha Ou um eixo Aí tem que Remover isso aqui Pra poder Tirar A Junta a homocinética Qualquer coisa Que eu tenho que tirar Pra poder você arrancar Aí depois que ele fez Eu Conversando com ele Já tá com o tempo já Mas eu me lembrei Hoje eu resolvi falar Aí o rapaz Dizia Eita E como é que tu Tira as homocinéticas Ele não me mostrou O vídeo Do jeito que ele fez Eu já disse Ah deixa Tu não tira não Porque ele não Observou que eu Tenho soldado aqui Ele pensou que eu Tenho soldado na peça Mesmo lá Aí é assim Você tem que prestar Atenção nesses detalhes Aqui Esse vídeo já tem O gabarito no canto Só travei aqui Pra ele não ficar rodando Todos os dois Numa altura só E eu vou Colocar Vou começar a soldar Fazendo essa inclinação Assim ó Vem pra aqui Aí puxa E joga pra cá É tipo Um A Um V Pra quem Dependendo Da posição Que cada um Tiver Olhando É mais pra um V Porque não tem A parte do meio Um desvio Aqui Ele vai sair assim Sai daqui Vem Até aqui No meio E volta O cano O tubo Na verdade Eu falei cano Aí teve um rapaz Que disse que Não era cano Era tubo Isso quando era de água Aí realmente Ele não tá errado E eu não sei se eu tô certo Eu vou Fizer tubo Ó Esse tubo aqui É bem reforçado Esse aqui foi um dia Que eu fui em Marrageu Lá no Ferro Velho Aí a gente encontrou Aí trouxe Aí A gente tinha ficado com ele A gente tinha ficado com ele Aí quando foi essa semana Eu procurei um tubo aqui Não encontrei Com uma parede bem grossa Esse aqui tem uma parede boa Ó A parede dele É Quase 6 milímetros É de um quarto É de 6 milímetros mesmo Um aparelho dessa daqui Num Reboque desse aqui Reboque não Num tristico desse aqui É mais fácil Você perder As outras peças Do que a base cano Que é bem reforçado Aí eu vou fazer E sim O diâmetro dele Aqui pra quem vai perguntar Ele é um cano de É um tubo de 88 milímetros Mas pode ser com 100 milímetros Não tem nada a ver não Pode ser com mais fino também O diâmetro Só que sendo mais grosso É esse mesmo A espessura do diâmetro Aí é aqui O que a gente vai precisar Desse de tubo Vai ser mais ou menos 1 metro e 16 1 metro e 20 Ele vai ficar com 1 metro Eu vou ficar com 1 metro e 20 Porque a gente corta Quando a gente Corta um pedaço De alguma coisa Ela sempre Vai variar Mas com 1 metro Um pedaço de tubo Com 1 metro e 20 É suficiente Aqui deu 1 metro e 30 Aí no caso 1 metro e 20 1 metro e 20 Aqui ó Eu vou Vou tá cortando ele aqui Corta ele mesmo Nesse Nesse cantinho Aí aqui a gente Vai ter que fazer uma Porque eu não A gente não consegue Curvar eles A gente não conseguisse Curvar Mesmo na prensa Se botar ele Na prensa Isso aqui Leva muitas tuneladas De peso E ela só vai deformar Se não tiver uma calandra Ela só vai deformar O O O O meio O meio aqui do cano Não vai conseguir Curvar Se a gente conseguisse Curvar ele Inteiro Ficaria Bom também Olha pessoal Já medi 1 metro e 20 Até aqui Botei um perfil Pra gente poder Cortar aqui Não precisa ser exatamente Linha reta não Que isso aqui vai Isso aqui não fica Linha reta não Tem essa curvatura Esse ângulo Na verdade aqui Aí eu vou cortar Só Linha reta Só pra Porque eu quero Eu vou tá cortando aqui Com a A corte plasma Eu vou Você pode também Cortar com a Esmelhadeira Serra marco Qualquer coisa Mas eu vou cortar Com a corte plasma Porque É bem mais rápido Já Liguei a mangueirinha Do ar aqui Agora eu vou ligar ela Vou deixar ela aqui Em 25 amperes Já é suficiente Pra cortar Você bota Marquei isso aí Corta mais rápido Só que Desgasta mais rápido Também o bico Aí eu vou Começar a cortar O celular Aqui no tripé O celular O celular O celular Se inscreva no canal. 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 E aí 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 isso aqui de longe, mas é normal se ela não estiver fazendo isso, ela não funciona ó, apertou no gatilho enquanto você estiver pressionando o gatilho ela continua, soltou o gatilho ela para, o ar vai continuar saindo porque tem alguns segundos para ela parar de jogar o ar, mas ó tá vendo? aí é onde ela inicia se não tiver ar e você for cortar assim, você estraga o bico esse bico aqui você estraga mas eu vou botar ela aqui vou deixar ela aqui em 30 amperes vou deixar em 25 amperes, na verdade é o que eu uso sempre, 25 amperes aí aqui, agora eu vou ligar o ar o ar, a entrada do ar é aqui, mas eu gosto de usar o filtro só por questão que o meu compressor tem aqui não é nem um filtro bem feito é um negócio, um filtro só para a água que vier, cair dentro dele aqui e ficar, não vai influenciar em nada na máquina também nada, mas se você quiser comprar um filtro próprio para usar em compressor mesmo para filtrar para pintura no caso o pessoal que trabalha com pintura não pode ter água também aí, corte plasma não tiver água se não tiver água no ar ele corta perfeitamente aí, eu aqui eu sempre utilizo aqui essa peça aqui que eu botei aqui embaixo assim, primeiro que ele fosse só um reservatório vinha a mais para poder a água que vem, ela para no meio veio e parou no meio aí tem o dela também aqui o filtrozinho esse filtro a pessoa tira, enxuga para tirar ele é só você desrosquear aqui em cima deixa eu demonstrar mais ou menos aqui só para quem estiver lá fora porque eu gosto de tirar assim para não correr o risco de quebrar né aí desrosquei ele aqui aqui em cima aí puxa puxa ele para fora segura ele com a mão só que não pode deixar com ar não no sistema não senão vai danificar a peça aqui você bota muita força para soltar você tira o ar desliga o ar e faz isso aí aí limpa aqui também tem essa peça você aperta para cima mas não tira não eu não eu não vi vantagem só se tiver muito cheio de água se tiver muita água aqui não corta você viu qualquer gotinha d'água que tiver aqui a mais né aí você já pode ir caçando meio de fazer uma limpeza aí ele fica cortando bem eu vou mostrar que corta bem aqui porque tem muita gente que também vai estar chegando agora vai dizer você falou, falou não mostrou nada eu já conheço nossos inscritos aí na verdade nossos inscritos até que são também educados não é os que não são inscritos no canal que chegam falando né porque graças a Deus os inscritos da gente não criticam muita coisa não já a gente fala e mostra eles acreditam né mas os que não é inscrito no canal sempre tem alguma coisa para dizer porque não conhece a gente né vê só a gente fazendo os serviços e realmente tem muita tem tanta coisa tanta coisa enganosa na internet mesmo que o certo é desconfiar mesmo é por isso que eu sempre gosto de estar fazendo o serviço e mostrando se funciona se prestar prestou se não prestar eu mostro também a gente aqui quem já é mais antigo no canal sabe que a gente sempre está fazendo esse serviço e mostrando quero agradecer até o pessoal aí dos outros países aí fora tem bastante países porque no meu canal é 35% só do público que é brasileiro o restante é de outros países aí com certeza vão estar botando no Google tradutor ou traduzindo na legenda e vão estar assistindo esses vídeos para lá né eu quero agradecer a todos não vou dizer o nome de país porque é nos países do mundo inteiro aí a gente não adianta estar falando que não vai passar o resto do dia falando e não mostra o serviço aí agora vamos fazer o corte aqui esse material aqui não é grosso tem o que? tem 3 milímetros só de espessura para a gente começar a cortar até vou estar explicando aqui direitinho porque tem muita gente comprando as máquinas também e pensa que só chegou comprou e corta fácil não isso aqui é igual uma caneta você vai para a escola pega uma caneta que depois que você já sabe fazer se torna bem simples mas a caneta para você escrever o nome você não escreve o seu nome assim que você vai na escola só porque pega a caneta e pegou a caneta pela primeira vez já é uma pessoa que escreve direto não tem que pegar uma prata eu vou cortando aqui para você cortar onde tem tinta o ideal não é cortar com tinta nem ferrugem mas quando tem tinta limpa bem a parte onde você vai fazer o aterramento aqui no caso é porque por dentro não tem tinta por fora tem mas por dentro não tem aí eu botei aqui aí agora para cortar a gente dá uma leve cortada lá no canto até ela fazer abrir o arco depois que ela abrir o arco aí a gente vem devagarinho vendo o material sendo jogado para fora e a tinta saindo aí você corta vou mostrar na prática aqui outra coisa também que ele me perguntou se a minha está falhando a minha está falhando ele mostrou o vídeo lá cortando mas isso aqui não é falha ainda porque a gente atrasou o corte vamos supor chegou aonde você já cortou e você ficar com o jato aqui ela não vai mais cortar ela apaga desliga aí você só é você só é voltar para frente uma coisinha cortando onde tem material e ela vai cortar e ela vai cortar dá uma xeme ó, e cortou aqui cortou mais bonitinho por questão que nesse local aqui eu tive mais apoio, e aqui não aqui foi meio sem apoio porque eu não tirei nem a roda do local pra gente poder apartar a peça, aí você vê que fica um corte menos preciso mas o importante é que corta aqui a gente vai tampar não é bom deixar isso aqui aberto porque junta água e ferro isso aqui um tempo pra acabar isso aqui aí a gente vai, faz uma tampinha redondinha no caso eu vou fazer uma tampinha redondinha porque no corte em plasma também é bem mais rápido a gente cortar ele redondo mas se você não quiser tá perdendo tempo, você corta você vai cortar essa peça aqui você corta ela mais alto assim e faz tipo uma coroa de um rei aí depois você vai bater que ela vai fechar mas como eu quero fazer dessa vez pra mostrar pra vocês ela cortando aí eu vou fazer uma tampinha depois e colocar e aqui em cima ainda vai vir o suporte dos fechos de mola aonde fica o fecho de mola não bota diretamente em cima apesar desse cano aqui aguentar mas eu hoje eu tô fazendo de outra forma porque fica bem melhor também preste atenção na hora de iniciar o corte é demorado enquanto ele não atravessar de um lado pra outro não puxa você espera ele fazer ele fica aí você arrasta enquanto ele não fizer isso não arraste não porque senão você vai ficar caminhando só por a superfície de cima e acabando esse bico aqui vamos lá com a superfície de cima a superfície de cima não vai ficar E aí Olha aí, vocês viram que a gente A gente fez tudo sem maquiagem Não estamos enganando vocês Explica Realmente como funciona Só que não tem melhor para você trabalhar fazendo corte Se você se dedicar a cortar Mais direitinho, com uma paciência Segurando assim, como se fosse um médico Numa amperagem um pouco mais baixa Você corta isso aqui bem Bem redondinho mesmo, mas no caso aqui Eu vou ter que tampar Soldar Aí o acabamento, a própria solda Já vai tampar esses buracos E ainda vou soldar Deixa eu pegar a peça para mostrar para vocês Aí aqui Eu vou soldar uma tampa Aqui em cima Aí eu venho Coloco Essa peça aqui Bem alinhada Tanto ela vai ficar alinhada para aqui Para esse lado Como Na verdade Talvez não vai ser essa peça aqui Porque Talvez ela não passe aqui Se ela ficar bem pertinho Eu corto com o plasma E a gente usa também Provavelmente Em todos os outros que eu fiz Esse furo de centro fica aqui Fica nesse local Fica nesse local Não vou dizer 100% Que vai ficar esse aqui Também vai ficar Porque pode ser que dê uma diferençazinha De um lado para o outro Porque varia muito De um amortecedor para o outro Nos outros que eu fiz Foi do Que eu fiz desse estilo Foi do Fiat Aí isso daqui pode ser que essa peça mude Mas é pouca coisa também Que é a questão de Centímetros Milímetros Não é nem centímetros É milímetros Aí aqui A gente quando for Soldar essa peça aqui Não solde lá assim não Nem está aqui não Eu vou passar essa dica para vocês Pegue um metalon Solda essa superfície Logo aqui no local plano Assim Pegou um metalon Qualquer coisa reta Qualquer coisa que seja linha reta Vou fazer com esse Vergarão de construção Só para Vocês identificar melhor Alinha ela assim Eu alinho ela aqui Aí eu vejo a distância Dessa de cima Dessa parte aqui Dessa parte E essa outra Aí eu venho Depois de alinhado Eu pego o metalon Boto na quina mesmo aqui Ou no meio Eu não sei Que decida Onde você quer colocar Boto aqui Dá um pontinho de solda Aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Com ela na distância já Com ela na distância Certa já Nossa furação No meio Porque aqui Quem vai definir Vai ser isso aqui Quem vai definir A distância No centro Eu botei a trena Está aqui Me lembrei Quando eu Falei A gente vai medir De centro a centro A distância Estou com labirintito Tá bom Olha aí Ó Segura aí Segura aí Mas vamos botar aqui A distância Deu um metro Vai ser igual O outro mesmo Deu um metro e três De centro a centro Vai dar um metro Um metro e dois Um metro e dois e meio Aí esse um metro e dois e meio A gente tem que trazer isso Para aqui Porque é o centro A gente está lembrando Que isso aqui é o centro Pegou aqui no centro Botou um do lado Pegou a outra Do outro lado aqui Mas que nem eu falei A vocês Elas tem que estar alinhadas Uma para a outra Porque senão Quando você botar Ela fica trouxendo a bucha A bucha fica Fica trouxida ali Aí ó Um metro Ela vai ficar um pouco para cá E é que nem eu disse a vocês Cada projeto muda um pouquinho Não adianta a gente A gente Querer fazer Tudo igual Não Porque de um para o outro Vai mudar Isso aí é certeza Que eu já fiz bastante E todos eles Tem uma diferençadinha Aí ó Nesse local Mais ou menos Porque a gente tem que tirar Dessa distância daqui Até aqui Para ficar tudo exato E não ficar nada desalinhado Uma roda lá para dentro Outra para fora Mas ó Ficou aqui E o outro vai ficar Mas foi mais ou menos Do que eu Aonde eu pensei mesmo Ia ficar Não ficou exatamente Não saiu Alguma coisa para fora Mas foi pouco Ó E vai ficar exatamente Mesmo na quina Aí aqui ó Ficou Mesmo na quina Chega aqui Para mostrar Ou aonde foi que ficou Tenta mostrar de cima Assim Ficou bem nessa beirada Vou tentar marcar o ponto E tirar Ela ficou Mesmo aqui Essa lateral aqui Ficou exatamente Aqui na quina Tá vendo Aí É bom que ela fica Um pouco mais afastada O festimola Ela não fica pegando No pneu Porque essa Tem que pensar Porque a gente poderia Botar aqui Só que a questão Fecho de mola Os parafusos As coisas ficam Apeitando Na roda do carro Quando estiver Funcionando Aí a gente vai Fazer isso aqui Depois ó Aí eu alinho Ele aqui Na distância Mais ou menos Mas Esse suporte aqui Eu já estou vendo Que ele não dá Esse aqui Foi o que veio No festimola Eu estou deixando Ele aqui Só para Só para mostrar Em forma de teste Mas a gente tem que fazer Um maior Mais cumprido Por questão Da furação Não ficar pegando Aqui Apesar de que poderia Fazer um sistema Um sistema Com os parafusos Já travados aqui Só que o problema É isso É que nem eu sempre digo Quando você precisar Fazer manutenção Você vai fazer o que Aí Estude logo Antes de fazer Porque Se não Depois você vai Sofrer um pouquinho Aí nesse caso Aqui Eu vou Fazer com uma Base maior Sempre faço Com uma base maior Essa daqui É porque já Veio para reboque Aí eu estou Utilizando ela Como forma de Gabarito Para mostrar a vocês Mas já tem que Os buracos Ficar pelo menos assim Para passar um parafuso Subindo Para o parafuso ter folga Ter folga Na hora que ele passa Aqui ó De a gente apertar Por baixo Esse aqui ó Ainda dava Porque Fazendo um buraco Um furo maior Ele entra Ele entra de banda Assim Quando ele se apoiar Aqui ele roda Um pouquinho para cá E dava certo também Mas Para o restante Das Das coisas Esse resto daqui Eu vou ter que fazer Um novo Fazer Do começo ao fim Mas depois Que a gente estiver Fazendo essa parte Aqui Eu mostro para vocês Porque o vídeo também Hoje já ficou Muito longo Aí E muita gente Gosta desse conteúdo Dar assim longo Eu fui inventar De fazer uns vídeos Curso O pessoal estava Me reclamando Eu gosto do vídeo longo Aí a gente Está fazendo ele Mais longo Um pouquinho assim Porque se os nossos inscritos Gostam assim A gente tem que fazer Pois é No próximo vídeo A gente mostra mais Algumas coisas Vai ter Para quem gosta de tempera Tem um bocado De ferramenta ali No chão E eu vou fazer uns vídeos E mostrar vocês temperando também Tem umas forrageiras ali Umas duas forrageiras Para ajeitar também Eu vou mostrar E vai ter outros projetos Aí que está vindo Já tem um material chegando O pessoal já está Trazendo de pouquinho E logo logo A gente vai estar Postando vídeo Aí no canal De outras coisas também Que vocês gostam Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau